A Igreja dos Reis Magos é uma das mais importantes construções do Espírito Santo, tombada como patrimônio histórico e artístico nacional. A igreja foi construída com orientação dos padres jesuítas e inaugurada em 1580. A história do monumento é contada por meio de poesia, no livro Igreja dos Reis Magos de Nova Almeida, do escritor Teodorico Boamorte. Defensor da cultura local, Teodorico publicou outros dois livros, participou de coletâneas e ajudou a fundar a Academia de Letras e Artes da Serra. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa, o nosso espaço aqui na TV Ales para falar de literatura. E hoje o programa Um Dedo de Prosa está recebendo um defensor da cultura capixaba, em especial dos aspectos culturais do município da Serra. É o escritor Teodorico Boamorte. Teodorico, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Teodorico, nós estamos aqui na nossa mesinha do Um Dedo de Prosa com alguns livros seus, algumas produções. Eu queria começar conversando sobre o último, seu livro mais recente, que é o Igreja dos Reis Magos de Nova Almeida. Quer dizer, um livro que conta a história dessa igreja, que é um importante ponto turístico aqui do Espírito Santo. Como surgiu a ideia de colocar toda essa história em um livro? Pois é. A minha estadia lá na igreja, fazendo alguns trabalhos durante uns meses, me veio a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre os fundamentos daquela história. Por quê? Porque ali é um local de visitação, ali várias pessoas passam lá, não só do Estado, do Brasil e do mundo. E às vezes as explicações que tem, os panfletos são poucos. O que aconteceu? Eu tive essa curiosidade, pesquisei um pouco da história, através de documentários, descritos por uma minha amiga Sônia, que é uma pessoa também fundamental, que gosta de cultura. E o meu forte, como é traduzir a poesia, eu escrevi em cordel. E deu certo. Eu traduzi aquela história toda em cordel, mostrando todos os detalhes, tanto da participação de data de personagem, e da fundação, e tudo. E também tem a parte iconográfica do livro. E aí completou esse trabalho. Eu já estou feliz, porque está agradando. E eu acho que esse livro está sendo conhecido em várias partes do Brasil e até do mundo, devido a essa divulgação que eu fiz. E é importante dizer que é um dos pontos mais visitados. Sim, pois é. Por ali passa uma média de 18 a 20 mil turistas durante o ano. É o segundo monumento mais visitado dentro do nosso estado, depois do Convênio da Penha. E eu acho que isso tem que ser divulgado. É interessante. Eu achei que o livro foi necessário e está sendo. E o que o senhor viu de interessante na história dessa igreja? Quando o senhor estava pesquisando para fazer um livro, teve algum acontecimento, alguma curiosidade que o senhor botou no livro que o senhor achou interessante? O problema é o seguinte. Existem várias curiosidades. Como? Hoje, quando você vê uma construção um pouco mais antiga, a gente já pensa assim, ah, escravo. Pensa logo no escravo. Mas o rei esmago não. O rei esmago teve lá a ajuda dos índios. Quem ajudou os jesuítas a construir a base daquela igreja foram os índios subiniquinhas. Isso aí a gente fala constantemente com os jesuítas. Quando as pessoas chegam na igreja, poxa, os escravos sofreram aqui. Mas não. A gente vai contando a história. É um ponto curioso. E o outro ponto curioso também da história é a questão oral. A questão oral é interessante. Fala-se muito no túnel. Ah, cadê o túnel aqui na igreja? Porque as pessoas entravam no túnel aqui e saíam lá no mar. Mas acontece que essa história do túnel é porque todo o trabalho dos jesuítas, todo o tempo construído, tem realmente essa questão mística do túnel. Mas em Nova Almeida não se encontrou esse túnel ainda não. Só que a gente não pode também falar assim, ah, não, não existiu, não existiu. Espera aí. O que acontece? Fizeram um trabalho, não acharam esse túnel. Mas tem um outro fator interessante, é que quando eles começaram ali em 1580, imagine você, que beleza era a natureza, né? Era o mar, as casinhas dos indas, as aldeias, e só. E ali ao lado da igreja, tem uma escada hoje que desce e sai lá embaixo no mar. O que se acredita que deve ter sido feito, que ficou a história do túnel, porque ali era uma matinha. E toda mata, quando ela é formada, ela forma um túnel, né? Que é a chamada Boqueirão. Você sabia disso? E ali era o túnel que as pessoas entravam no Boqueirão e saiam no mar. E aí ficou como um túnel. E ficou como um túnel. Então, quando as pessoas chegam e falam, a gente imagina isso aí. E faz parte da cultura oral, muito interessante na vida, na nossa vida, que eu participei disso na minha infância. E o nosso espelho são as raízes. E dessa cultura oral também tem outras coisas, né? Tem outras coisas. No livro eu conto a história lá de um baú enterrado e tal. Se for contar a história aqui, vai dar mais de 20 minutos. Depois as pessoas vão conhecer o livro e vão ver. É onde as pessoas tiveram um sonho. E quando chegaram lá, tinha um tipo, uma pessoa diferente. Escorreram. Dizem que está escondido no túnel até hoje, mas não encontraram o baú, não. Então, as lendas que estão em volta dessa igreja estão também no livro. O senhor fez questão de colocar essas lendas? Tem. Até a década de 60, era o mais influente. Comentário. As pessoas viam corrente batendo ali. As pessoas viam visões. Agora já está um pouco mais calmo, porque o tempo vai mudando, entendeu? Mas tem tudo isso aí. Tem ainda isso, né? Agora, Tudorico, como eu falei no início do programa, o senhor é um defensor da cultura capixaba, especialmente da serra. Qual a importância de colocar uma história dessa em um livro, até mesmo para as próximas gerações? Olha só. Eu sempre defendi realmente a cultura, depois de uma época que eu passei a entender a vida social nossa. Todo princípio da nossa vida tem que ser cultural. Mas uma cultura que leva a uma transformação para o bem comum. E quando a gente pega as raízes e joga para ficar na história, é para mostrar às crianças que não conhecem nada hoje. Os nossos filhos, os nossos netos, se você não buscar o que foi o primordial da nossa infância, da nossa criação, eles vão ficar vendo sempre essas coisas atual, que eu não quero dizer que é ruim, mas tudo tem uma base. Se você não prevalecer a raiz de uma árvore, ela vai cair. É assim a nossa cultura. Então isso é muito bom para o ensinamento, para a educação. O senhor acha que ainda tem muita gente que não conhece a própria história aqui, a história desses monumentos, que são as raízes, como o senhor mesmo falou. Ainda tem muito disso? Tem bastante pessoas que ainda não conhecem. Eu vou ter que dizer isso para você, que a gente tem contato. E isso aí é muito triste. Tem pessoas que às vezes você vai conversar com elas, elas não têm noção nem do que está se passando. Agora eu não sei de onde vem a culpa, sabe? Não vem entrar nesse detalhe, porque por isso que a gente faz isso para mostrar. Então não vamos entrar nesse detalhe, vamos mudar de assunto. O senhor também tem um outro livro, que é Borbulhar de Cantares, que é um livro de poesias. Esse já é um trabalho diferente, Teodorico? Sim. O Borbulhar de Cantares, aí eu já pensei numa diversidade de poemas. Aí já não entra o cordel, entra a poesia lírica. E o assunto desse livro é altamente didático. O seu trabalho é a questão didática. É realmente para ensinar. O que é o Borbulhar de Cantares? São variadas, várias poesias, onde eu desenrolo. Política, religião, questões místicas, folclore, personagens. É tudo relacionado ao Estado também? Não, não. Geral. Borbulhar de Cantares é um canto geral. Pode ser para o mundo. Pode ser para o mundo. Não digo nem Brasil. Então tem tudo nesse livro, tudo em poesia. Uma pessoa interessante que eu falo no livro é Luiz Gonzaga. Uma outra pessoa muito interessante para mim na questão social é o Néstor Che Guevara. Eu tenho poemas para ele. Outros personagens da história que a gente busca é sobre o Congo. Nós temos aí, falamos sobre o Crispiniano, que foi um dos mitos do Congo da Serra. O livro também fala da questão da religião, da questão da criança. Tudo eu tenho nesse livro. É um trabalho didático que qualquer professor que trabalha a educação nas escolas pode ter esse livro e trabalhar isso aí. Descobrimento do Brasil, O Índio. Quem foi o Índio? Eu tenho todos esses poemas. A abertura do livro, ela fala sobre o meu poema, chama-se O que é a Bobulé de Cantares? É o canto universal que o mundo oferece. Desde a criação do mundo até o momento que a gente vive. A gente fala isso na poesia. Poucas pessoas conhecem, porque a gente não tem muita divulgação. Interessante que eu estou aqui. Eu acho importante isso para vocês divulgarem isso aí. Mas isso aí devia ser muito mais amplo. Porque a gente vê muitos livros por aí. Eu não estou condenando ninguém, todo mundo que escreve, tem seus valores. Mas o meu trabalho é mais para fazer crescer mesmo. E esse livro foi publicado, lançado em 2011, com o auxílio da Lei Chico Prego. A Lei Chico Prego. Que é uma lei de incentivo da Serra. Como foi a experiência do senhor com essa lei de incentivo? Olha, eu não posso, para ser sincero, eu não posso reclamar na Serra, na Lei Chico Prego, não. porque ela me ajudou nesse livro do Abuleto Cantares, eu gravei um CD também pela lei. Já tem, assim, um outro livro, o meu agora, o Queimado, que nós vamos falar também depois, que é o Belfort, o Queimado, que eu fiz um grande trabalho na Serra. Só que já tem, assim, mais uns dois anos que eu não participo da lei. Eu devo participar recentemente. Essas são coisas que já fiz no passado e que estavam me servindo até hoje. Então, a lei, ela é interessante para o município. Não só que a Lei Chico Prego, ela atende o Estado todo. Ela não atende só a Serra. Então, é uma iniciativa válida. Válida. E o senhor mesmo falou que o senhor também tem um CD, né? Eu acho que vale destacar que o senhor não está só na literatura, não. Não, não. Eu tenho bastante músicas. Eu sou um compositor, vamos dizer que sou um cantor, porque a gente canta, né? Eu canto a minha música. Se eu vou saber se sou cantor, depois que você me ouvir, depois eu vou dizer, ah, você cantou também. Mas eu tenho um CD que eu gravei, acho que em 2005, 2007. Gravei até com um artista aqui de Vitória, interessante, que eu não tenho visto mais. Ele é Zé de Almeida, um grande ator capixaba. E nós gravamos um CD, não tem mais, a gente vendeu tudo. E aí, tá aí por aí. De tudo a gente deu um pouquinho. E como é essa mistura de poesia e de música? Essas duas coisas são casadas. Porque você faz uma poesia, a música também é uma poesia, né? Aí vem a inspiração, você joga na poesia, a melodia. E quando que o senhor começou a escrever poesia? Quando que o senhor despertou para a literatura? Eu acho que isso vem já de nascença, né? Agora você passa a despertar desde o momento que você passa a entender um pouco a vida. Por exemplo, na adolescência, na escola. que eu tenho nesse livro no meu Bob Lá de Cantar, eu tenho poemas que eu fiz para as menininhas da escola. E daí para cá a gente vem escrevendo. Aí o tempo, ele vai moldando você. Eu procuro viver a cada momento que o tempo me mostra. Mas só que a linguagem que eu coloco, que eu colocava em 1970, já não é uma mesma linguagem de 1980. mas você tem que evoluir de acordo com uma coisa. Hoje, em 2014, eu já vou falar do romantismo um pouco mais elevado. O senhor vai falar da mulher, tem poema sobre isso. Mas tudo é coerência, tudo é igual. Apenas é evolução. A vida é um... Nós vivemos um meio contraditório. A vida é contradição. Nós vivemos... As leis do contrário é que nos fazem a dialética da vida. Então a gente tem que acompanhar esse tempo, eu acho. E eu comecei a escrever desde a partir dos 9, 10 anos. O senhor já escrevia poesia? Já escrevia. Já tentava lá escrever os primeiros versos? as unções dos versos. E como que o senhor conseguiu publicar o seu primeiro livro? Ah, tá. Aí que vem o negócio. O meu primeiro livro foi publicado em 1998, que foi O Queimado. Que a gente vai falar daqui a pouco. Depois eu falo sobre isso aí para você. Acabou o tempo, né? Então vamos chamar o intervalo, Teodorico, que aí a gente conversa sobre a insurreição de queimado, que vai dar pano para a manga, tá bom? Não, mas vai, porque... Bom, o programa O Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa O Dedo de Prosa, hoje conversando com o escritor e defensor da cultura capixaba, Teodorico Boamorte. Teodorico, a gente encerrou, né, o primeiro bloco, falando da questão da insurreição de queimados, que é um dos grandes trabalhos, né? Um dos grandes focos de trabalho aí, do trabalho artístico do senhor. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, menina. Inclusive, é assim, né? Quando se fala de prosa, é uma coisa interessante. Na serra, eles me chamam, assim, eu poeta de queimado, mas eu não queimei nada não, tá? A insurreição de queimado, para mim, foi aí que deu a partida para os meus pensamentos bem socialistas dentro da questão do sofrimento do negro. A gente sabe que o Estado, ele teve, no século XVIII, em 1940, nesse período, três grandes focos dos negros de muita influência. Primeiro, foi em São Mateus, né, no norte, né, teve no sul também, em Cachoeiro, e teve a parte central aqui, foi os fluxos negros da época. E nesse período aí, a insurreição de queimado surgiu como? É um dos maiores movimentos do negro, centralizado aqui em Vitória, na época, hoje serra, maior ponto de resistência que o negro teve em relação à sua defesa. Por quê? Porque queimado é um dos distritos da serra hoje, que já foi, já teve uma população de quase 5 mil habitantes, nesse período de 1948, 49, por quê? Porque, em função do Rio Santa Maria, que os rios antigamente eram os meios de comunicação, era onde se desenvolvia as vilas, e em queimado desenvolveu uma grande vila nesse período, com toda essa população, com uma cidade, podemos dizer, para o momento da época, uma cidade, com grandes comércios, com portos, inclusive o Porto de Queimado, o Porto do Una, tudo vinha através de queimado. foi um fluxo de movimento muito grande. O que que aconteceu? A vila, ela é independente, veio com a chegada de um vigário, um padre que veio de Portugal, inclusive o São José Maria, ele viu a necessidade de uma igreja. Aí o que ele fez? Convocou a comunidade e alguns escravos para a construção dessa igreja, que foi chamada Igreja de São José do Queimado. e o movimento foi grande, todo mundo estava pronto, trabalharam, a primeira pedra sentada na igreja foi em 1945, aí quando chegou no ano de 1949, 1849, era a época da inauguração. Nesse inteirinho de trabalho, surgiu aquela conversa que ele fez uma promessa de dar a liberdade para os escravos que estavam trabalhando nessa igreja e que essa liberdade seria dada no dia da inauguração, 19 de março de 1849. Nesse dia foram convocados uma média de uns 400 negros para essa missa, mas, segundo a história e conta, não foram essa quantidade, mas chegou a ter uns 200. Estava acontecendo a celebração e os escravos em volta da igreja esperando o seu padre vir para dar essa carta de oforria, ele não aparecia, o que aconteceu? Eles invadiram a igreja. Esse é o chamado rebento em seu ressumo e queimado. E o livro do senhor conta exatamente essa história? Conta sim. Inclusive, existe uma controvérsia do seguinte, as pessoas chegam e falam, ah, botaram fogo na igreja, porque o nome é queimado, então as pessoas acham que os escravos, mas não é isso. Chama-se queimado porque é o nome do distrito da Serra, não houve queima, porque essa igreja ficou assim, até o ano 1900, até 1950, ainda se celebrava um misso lá, em 1980, ela estava mais ou menos muito firme ainda, agora realmente virou ruína. Então, essa é uma história marcante dentro do Estado. Eu achei interessante escrever sobre o queimado, porque também você mostra a luta dos negros, o valor que eles tiveram para a construção do Brasil, e o Espírito Santo também teve esse ponto positivo, só que não foi muito divulgado até um certo período. em queimado, hoje se fala muito em queimado, porque nós criamos um movimento na Serra há uns 20 anos atrás, mas brigamos mesmo sobre isso aí. E quando o meu livro saiu, também deu uma ênfase influente dentro do município, as escolas têm o meu livro, e veio agora também com essa briga pelos direitos dos negros, essa lei que tem aí, e aí hoje já se fala mais em queimado, mas precisa muito da coisa ainda, tá? A coisa ainda não está como a gente pensa, uma questão social. Tanto que se você for em queimado hoje, a gente fica assim, um pouco triste que vai haver aquelas ruínas. Tem projetos aí para construção, para fazer alguma coisa, mas até agora não foram feitos nada. Segundo o encontro que teve essa semana, em homenagem a queimado, que houve agora, os 165 anos, os políticos falaram aí que o projeto está em ação, né? Vamos ver, né? Vamos torcer para isso. E o meu livro foi muito importante, estou na sexta edição desse livro, e as pessoas me procuram para falar sobre queimado, universitários me convocam para levá-la em queimado, tudo isso eu faço voluntariamente, porque eu não, atualmente eu não estou trabalhando na prefeitura, como nunca trabalhei diretamente na prefeitura, no ponto seguinte. Mas eu faço porque eu gosto, a gente está aí. E também teve uma visibilidade nas escolas, né, Tudorico? Teve, as primeiras edições que eu fiz, tem todas, quase todas as escolas do município tem, do Estado tem poucos, que eu agora pretendo trabalhar isso. Estou escrevendo um projeto e eu vou tentar fazer alguma coisa. E tem um outro livro seu também aqui, que é um livro menorzinho, que é de Cordel, que se chama A Praça dos Pés Inchados. Como é que surgiu esse trabalho do senhor, essa relação com a literatura de Cordel? Pois é, eu, quando eu tinha uns 20, 25, 30 anos, eu ia sempre na casa do meu irmão que morava aqui em Vitória, que ele gostava muito de ler Cordel. E eu começava a ler aqui de Cordel, eu pegava aquele monte de livro que ele tinha, ia lendo aquelas histórias bacanas, Segredo Lampião no Inferno, falava sobre vários outros contos, aí eu fui influenciando com aquilo. E hoje eu passei a escrever o Cordel. A Praça dos Pés Inchados, você falou aí, é um Cordel muito social. Não é uma gozação que eu faço em cima daqueles bebuns, não. São tudo personagens conhecidos que já morreram quase todos, dos personagens desse livro, mas foi muito triste a vida dessas pessoas. Eu fiz esse Cordel mostrando para eles na época, eu dei uma cópia para cada um que eu não tinha que eu fazia na máquina e dava, e para poder acordar um pouco, porque você não, o que você faz na vida, às vezes, não tem uma razão. O alcoólatra não é o alcoólatra porque ele quer, o suicida não suicida porque ele nasceu para ser suicidado. E muitas outras coisas mais que você vê hoje, isso tudo diz que são a razão. Essa razão pode ser material e pode ser espiritual. E o material hoje, ele leva você a buscar as válvulas de escape, que são válvulas de escape da vida. Se você não tem uma firmeza, um equilíbrio espiritual, bem formado, todo mundo está apto, aconteceu um problema. Você está vendo os jornais aí? Tantos acontecimentos tristes, principalmente com as mulheres que estão acontecendo agora, a morte, fulano matou a namorada, a toa, a toa, fulano fez isso, isso, isso é horrível, isso é o caminho do desequilíbrio do homem que ele não chega a ter uma percepção divina, isso influi muito na nossa vida e acaba acontecendo isso. Então, o Bom Mulher de Cantar é um livro, perdão, A Praça dos Pés-Inchados, esse livro é engraçado, você vai lendo ele, mas é isso, entendeu? Mostrando que a vida, ela tem que ser vista, o poder tem que olhar mais também, porque, aquele negócio, a questão social está muito influente na nossa vida, ela maltrata muitas pessoas, quem nada vale, fica acabando não valendo nada, e quem está no poder, às vezes até melhora um pouco, tem que haver um pouco de igualdade nesse mundo. eu vejo desse jeito, eu escrevo isso nos meus contos, nos meus coletivos, eu tenho outros contos também. Agora, Teodorico, como a gente falou, já falei várias vezes que o senhor é um defensor da literatura capixaba e é um dos fundadores da Academia de Letras e Artes da Serra, como é que está o trabalho da academia hoje? Bom, hoje, a Academia de Artes da Serra também é um grande empreendimento que a gente faz com a cultura do município. A Academia hoje levantou a bandeira defendendo a cultura fazendo encontros que são chamados de Quinta Cult. Todas as quintas-feiras a gente tem um local onde a gente vai fazer esse trabalho cultural, como? Buscando talento, tanto na parte da música como na poesia, como em qualquer tipo de arte. E ela vem fazendo esse trabalho no município já há uns três ou quatro anos e a gente está na luta. E são eventos abertos? São eventos abertos, qualquer um pode chegar, se você é uma poetisa você vai ler para ler seu poema, se você é um toca e canta, a gente vai levar você para tocar e cantar lá na Quinta Cult e a gente vem fazendo isso aí e já tem dado certo. Mas no município da Serra a gente faz isso, né? Por quê? Porque a academia faz parte lá da nossa entidade cultural, nós estamos aí nessa luta. Teodorico, o nosso programa já está caminhando para o final, mas eu queria saber dos seus projetos futuros. Você está com algum livro aí que está perto de sair? Ah, sim. Brevemente sai um novo livro meu, feito, são contos infantis com lendas do município da Serra. Quem está promovendo é ali nos Paulo, em Jacaraípe, eu até agradeço por isso. E brevemente vai estar em mão. Projetos. Eu estou escrevendo um projeto que eu quero jogar nas escolas para vir da oficina de cordel falando de coisas do nosso estado e personagem também folclórico. Esse aí é o meu projeto futuro. Porque aí eu vou mostrar que nós temos coisas boas aqui na nossa terra. Ótimo. Eu queria pedir também, antes da gente encerrar, para o senhor deixar um contato para as pessoas que estão nos assistindo em casa que quiser conhecer um pouco mais o trabalho do senhor ou as escolas também, que quiserem aplicar esse trabalho dentro de sala de aula. Como é que o pessoal pode falar com você? O meu telefone é 98127426, agora que vai ser mais um 9, né? E o meu e-mail, edoricoboamorte, arroba e arroba.com.br. E no final de semana, me encontro lá na Igreja dos Esmagos, pontos do trabalho sobre a igreja, que lá eu atendo os turistas vendendo meu livrinho, tá? Lá, todos os finais de semana, sábado e domingo, é certo. Tá ótimo. O programa Um Dedo de Prosa quer desejar uma boa sorte para o senhor nos próximos projetos e deixar as portas abertas. Assim que o senhor tiver novidade, o senhor volta para conversar com a gente. Tá bom. Eu que agradeço a TV Ales, né? E espero voltar novamente. O programa Um Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvales.as arroba gmail.com. Eu agradeço a sua companhia, continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro aqui na TV Ales, seu canal cidadão. E aí